Oi gente, olha mais um vídeo aqui no canal E hoje Gente, eu não sei se vocês Ah, peraí, vou ver uma coisinha aqui Ah não, não dá, não tá gravando Bom gente, mas hoje Eu tava fazendo um desenho Eu até estrazei meu pescoço E dói mais, fazer o que? Daí eu fiz um desenho E eu quero ver se vocês vão gostar Mas não é apenas Um desenho comum É um desenho de Naruto Bom Tem outras surpresas Que eu vou contar no final Bom gente, eu não sei se dá pra ver muito bem Mas esse é um presente Vai fazer a lição de casa Não gente, eu tô brincando Só zoação Esse daqui Peraí É só de zoação mesmo Esse daqui Olha esse daqui Mas não gente Eu só tô de zoação com a cara de vocês Esse não É um desenho Esse desenho É uma porcaria de ruim Então é uma porcaria de ruim RUIM Bom gente, essa vai ser a página que eu vou mostrar o desenho que eu fiz Esse é um desenho que eu tô fazendo O que eu terminei E aí gente E sabe aí que vocês iam gostar Se desenham aqui Se vocês gostaram Deixa o like Nesse vídeo Bom Eu vou fazer Mas Isso aqui Que é curiosidade Não Eu não sei pra vocês Dizendo isso Mas tá bom Bom gente Pra ver melhor Ó Uma coisa Bom Peraí gente Que eu tô terminando aqui rapidinho Tá Como gente E aí Como é que tá vocês aí Hoje a gente faz aí umas Comentário Não sei Se vocês quiserem comentar aí Pra eu fazer um vídeo Entendeu Que eu tô querendo fazer um especial de Não sei Quando chegar uns mil inscritos Se vocês quiserem Não sei se vocês não me apoiam ou não Vai ver que sim Vai ver que não Daí Eu faço um especial de De Cem mil Dez mil Meu Deus Meu Deus Mil inscritos Daí se vocês quiserem aí Vê meu vídeo Não sei A hora que vocês quiserem Eu gravo aí com vocês Não tem Se vocês quiserem também Que eu faço Um especial Também Outro especial Eu faço aí pra vocês Outro especial Bom Acho que eu nunca fiz um especial Só que ele está certo Do gato Vocês têm que ver Bom gente Ai Que folga Nunca vou tirar o vídeo Vocês vão estar infinitamente Mandei Porque agora Eu vou dar mim Mimida Mimida Tá escuro demais Escuro demais Droga Não deu pra assustar não Eu acho Bom gente Esse foi o vídeo E eu vou fazer uma loucura agora Vai pra lá Estúdio Vai lá pra lá Tudo Eu vou encerrar esse vídeo Uma pesadinha Eu vouha Tchau 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 Obrigado.